Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um país pequeno, mas cheio de curiosidades Ubutão. Vamos descobrir juntos 10 fatos interessantes sobre a cultura, tradições e curiosidades desse lugar incrível. Felicidade é mais importante que o PIB Ubutão é famoso por ser um dos poucos países no mundo que valoriza mais a felicidade de seus cidadãos do que o produto interno bruto. Isso é tão importante para eles que eles até mesmo medem a felicidade nacional bruta. Proibido uso de plástico O governo Ubutão proibiu a venda e uso de plástico em todo o país. Eles são um dos poucos lugares no mundo onde você não encontrará lixo plástico nas ruas ou em qualquer lugar. O idioma oficial é o Dzonga. O Dzonga é a língua oficial do Ubutão. É uma língua tonal falada por cerca de dois terços da população. Além disso, o inglês é amplamente falado e ensinado nas escolas. O Dzonga é um dos poucos países no mundo onde você não encontrará um semáforo. Eles acreditam que a tranquilidade da cidade deve ser mantida e semáforos podem perturbar a paz. A arquitetura é única. A arquitetura tradicional butanesa é uma das mais distintas do mundo. As casas e edifícios são construídos em estilo de fortaleza, com telhados vermelhos, portas e janelas pintadas em diversas cores vibrantes. É um lugar com muitos festivais. O Butão é famoso por seus festivais vibrantes que acontecem o ano todo. Cada cidade tem seu próprio festival, e cada um deles é único e cheio de tradições e cultura butanesa. Não tem McDonald's. Ao contrário da maioria dos países do mundo, você não encontrará uma loja do McDonald's no Butão. Eles têm uma política rigorosa de manter a cultura alimentar e a comida tradicional do país. As roupas são únicas. As roupas tradicionais do Butão são chamadas de gu para homens e kira para mulheres. São peças longas, coloridas e elegantes, que são usadas diariamente pela maioria dos butaneses. Um país com baixo índice de criminalidade. O Butão é considerado um dos países mais seguros do mundo. Com uma taxa de criminalidade extremamente baixa, o país tem uma sensação de segurança e tranquilidade. A arte é valorizada. O Butão é famoso por suas pinturas e esculturas intrincadas. A arte é valorizada e considerada uma parte importante da cultura butanesa. Os artistas locais trabalham com técnicas antigas e produzem obras de arte incríveis. Essas foram as 10 curiosidades sobre o Butão. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse país incrível. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais vídeos.